Música Eu fui motivada a fazer o concurso de oportunidades justamente pela questão de sair do ensino médio e já ingressar no ensino superior. Eu sempre quis fazer um curso de graduação e conforme eu fui crescendo, eu fui me interessando pela área da biomedicina. Eu estava na época de terminar o ensino médio, sair do ensino médio e começar a fazer vestibulares, ir atrás de construir a minha carreira. Isso que foi o estupim para não, para decisivo, para que eu realmente me dedicasse e tivesse a melhor colocação, que foi o meu objetivo, para conseguir a bolsa. Quando ainda eu passei, saiu o resultado, meu professor de história, na época ele pediu para a secretária escrever o meu nome no papel e colocou na escola. É um plano de carreira para o nosso futuro, né? Eu sempre busquei ter uma profissão e o concurso de oportunidades foi uma das portas que eu encontrei acessível, né? Que eu poderia ingressar nessa carreira acadêmica. Fisioterapia foi uma área que eu mais me adaptei, assim, nessa pesquisa que eu realizei. Música Música Música